Olá amigos do canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a minha colheita de cebolas de cabeça elas já estão aqui vou mostrar pra vocês que elas já estão ideal para a colheita, olha só olha só já murchou então a cebola, a época da colheita dela é de 85 a 120 dias mas pra ficar mais fácil pra vocês fazerem a colheita você tem que identificar isso aqui olha só aqui como deu o estalo, vai ter o estalo das suas cebolas porque elas ficam em pézinha igual tá essas aqui e logo após, quando já tá bom pra colher, ela vai dar esse estalo quer dizer que esse estalo aqui ele vai quebrar, vai entortar igual aconteceu com esses olha só, ele fica meio mole olha só, esse é o estalo tá, ele vai dar o estalo e já tá bom pra colher eu vou colher todos eles que tá aqui pra mostrar pra vocês se a colheita foi boa se ele está grande se não tá, tá bom vou começar por essa aqui aqui tem umas começar pelas roxas nessa daqui eu tinha plantado apenas um olha só parece que tá ideal eu tô fazendo a colheita porque aqui em minha região pessoal tá chovendo bastante então tá prejudicando muito as cebolas porque elas não gostam muito de água olha só pra vocês terem noção essa aqui ela já tava ideal para colheita só que eu demorei pra poder fazer o vídeo pra vocês e ela acabou olha só apodrecendo como vocês podem notar estavam lindas grandes só que ela aqui não serve mais tá ela apodreceu essa daqui ela não apodreceu vou deixar ela aqui separada olha só que linda essas aqui é aquelas cebolinhas roxas bem pequenininhas no qual eu plantei com vocês olha só como elas estão lindas todas olha só já tá no ideal para colher quando ela começa a murchar pessoal igual essa aqui que murchou eu indico pra vocês colher rapidamente porque se não ela vai estragar principalmente se em sua região estiver chovendo ela vai estragar mais rápido tá olha só vou fazer a colheita de todas aqui depois vou mostrar pra vocês se a colheita foi boa tá olha a cebola branca ela não cresceu o suficiente ela poderia ficar mais se eu quiser eu posso deixar ela aqui mais porque elas não cresceram o suficiente igual as roxas no caso a roxa foram tudo plantado igual só que a roxa desenvolveu melhor desenvolveu mais se eu quiser eu posso replantar ela aqui outra vez eu vou deixar ela aqui em qualquer momento eu replanto ela pra ela crescer pra não desperdiçar tá olha só as roxas você pode notar olha dá a diferença da roxa para a branca olha só cebola de cabeça roxa para a branca sendo que as ruas foram plantadas no mesmo dia igual só que ela atrasou mais um pouco a branca estou pretendendo plantar ela aqui outra vez tá pra não perder olha só essa aqui coisa linda maravilhosa né muito bom pessoal vocês plantarem cebola tomate fazer um cultivinho pequeno em sua casa mesmo que você não tenha espaço tenha só aquele pequeno espaço olha só na varanda é muito bom porque você vai comer uma coisa orgânica de uma procedência que você conhece você sabe você plantou aqui tem outras brancas olha só também não desenvolveu bem mas ela já está seca já está bom para colher tá vendo olha no meu caso aqui a roxa está se saindo melhor que a branca olha só vou tirar essas outras roxas aqui elas também não estão o ideal para colher mas eu vou fazer a colher delas mas mesmo sem estar sem ter o estalo aqui eu plantei um vocês podem notar que elas nasceram 1, 2, 3, 4 deu 4 com uma só cabeça que eu plantei vale muito a pena pessoal vocês plantarem olha só vocês podem notar que ela não desenvolveu totalmente tá ela não estava ela não teve aquele estalo que no caso era para ela ficar assim olha só no caso quando ela tivesse o estalo era para ela ficar assim é que está ideal para colher nesse caso a roxa não ficou mas assim mesmo está maravilhosa pelo tamanho do que eu plantei eu plantei ela bem pequenininha mesmo do tamanho de um limãozinho vou botar aqui vou colher essas outras aqui tem outra branca no meu caso olha só a branca também já está bom de colher porque já secou olha só quando ela seca assim também pessoal significa que já está bom embaixo a cabeça não cresce mais se estiver todo seco tá ela para de crescer vou colocar aqui tem outra aqui não não tem mais tirar essas brancas aqui as brancas olha só como está como está chovendo muito aqui eu estou achando que eu não vou pôr elas aqui de novo porque estou achando que elas vão apodrecer facilmente então eu vou fazer a cura delas vou explicar já já para vocês o que é a cura tá olha só essa cebola aqui ela não estava também olha só essa roxa porque vocês podem notar a diferença dessas aqui olha só vocês podem notar a diferença dessas que essa aqui já teve o estalo está até molinha porque está chovendo muito aqui então eles começam a apodrecer muito rápido então vocês podem notar que ela não estava crescida o suficiente tá já colhi todas vocês podem notar não tem mais nenhum aqui e eu não vou resolver que não vou replantar essas aqui eu vou deixar assim mesmo tá porque no meu caso acredito eu que como eu plantei igual só que olha só que coisa linda maravilha de Deus essa aqui apodreceu devido a muita chuva está toda podre tá vou deixar aqui separada a branca não desenvolveu bem quanto a roxa então no meu caso o meu terreno aqui é muito ideal para a cebola roxa porque vocês podem notar que foi a mesma adubação adubamos juntos e você pode notar que ela olha só essa aqui que maravilha estão todas belíssimas comparadas a cebola branca que olha só dá umas três vezes três vezes maior que a branca então no meu caso quando eu for replantar juntamente com vocês eu vou plantar mais da roxa tá bom então pessoal vamos falar sobre a cura da cebola a cura da cebola nada mais é do que você botar para secar as cebolas porque se você for utilizar diretamente na comida essas cebolas aqui você pode utilizar corta ela aqui passa a faca aqui corta e já vai logo utilizar na sua receita se caso vocês não for eu indico para vocês fazer a cura que é você pegar eles e botar para secar no seu varal é na sua varanda vocês pegam eles juntamente juntam todos assim deixa eu dar um exemplo junta todos assim amarra um cordão que daqui a pouco eu vou fazer isso com vocês amarra um cordão e deixa ele secar ele tem que secar totalmente para formar aquela casquinha da cebola sabe aquela cebola bonita linda do supermercado da feira livre que a gente compra e ela está com aquela casquinha vermelhinha douradinha linda é isso que eles fazem tá quando é no cultivo diretamente no chão eles fazem isso olha só aqueles plantios grandes eles deixam retiram fazem a colheita da cebola e deixam diretamente no chão na areia lá na plantação e lá mesmo ela vai secar tá você pode colocar ela diretamente no chão na areia assim do canteiro que você tiver ou do vaso e deixar secar diretamente no sol mas ela não pode tomar chuva senão ela vai apodrecer então você tem que deixar ela diretamente no chão mas eu indico para vocês que se você for deixar diretamente assim no chão na areia vocês coloquem alguma palha porque o sol pode queimar elas tá bom então no meu caso eu não vou deixar aqui porque está chovendo bastante minha região e isso vai levar elas a apodrecer o que que eu vou fazer eu vou fazer o que eu vou pegar elas e vou amarrar e pendurar vou mostrar para vocês vou amarrar e pendurar ela para poder secá-las depois de sete dias mais ou menos dependendo de como está na sua região se está frio se está calor se tiver calor em uma semana ela já está ideal para poder você fazer a receita tá porque ela já vai estar com a costrinha com a casquinha já ideal vocês não podem pegar elas assim e colocar diretamente na geladeira porque ela vai apodrecer ou então botar em sua fruteira porque ela vai apodrecer até porque lugar de cebola não é na geladeira é na fruteira como vocês bem sabem lugar de cebola é na fruteira e não na geladeira ela pudesse ou então ela começa a nascer então eu vou pendurar ela para fazer a cura ela vai ficar aproximadamente uma semana sete dias já no meu caso aqui está chovendo bastante se está muito frio eu vou deixar praticamente umas duas semanas vou fazer isso agora vou amarrar elas ali vou levar essas aqui primeiro fazer duas amarrações vocês pegam elas assim pessoal olha só vocês pegam elas tem que pegar elas iguais e dar uma amarradinha pode deixar elas assim muito juntas não tem problema algum eu vou para aqui para um quartinho de já estou aqui no quartinho pessoal então eu vou pegar aqui e vou fazer isso vou amarrar ela aqui firme vou botar mais para cá olha só vou amarrar aqui e vou deixar ele tá vocês tem que fazerem assim na sua varanda vou dar um nozinho aqui peguei um cordão vocês podem pegar um cordão que vocês tiverem olha só vou dar outro nó aqui para que eles não caia que aqui tá ventando bastante vocês tem que fazer isso aqui faz a sua colheita e faz isso aqui deixa ele aqui ele vai secar tá vai ficar assim perfeito e ele vai secar vou fazer a mesma coisa com as outras que estão ali eu vou trazer aqui para vocês daqui a pouco só um minuto vou ter meus amores olha só essas daqui coisa linda olha só eu vou amarrar elas aqui a mesma coisa tudo juntos eu vou amarrar aqui olha só é muito simples muito fácil deixar todas juntas assim deixa eu apertar mais tá um pouquinho folgada aqui ela vai fazer a cura que ela vai secar tá elas vão secar e ficar com aquela crostinha bonitinha igual a gente compra aquelas cebolas maravilhosas do supermercado é assim que essas pessoas fazem pessoal eles deixam curar vai ficar assim olha só coisa linda tá vocês vão deixar assim na sua casa na varanda de sua casa durante sete dias dependendo se aí tá muito frio você deixa mais aí no caso vocês vão vendo conforme vão aparecer nas crostas aí vocês vão vendo se já tá ideal mas não coloque na geladeira depois que vai fazer a colheita não coloque na geladeira e nem diretamente na sua fruteira porque elas vão apurdecer tá vai ficar podre então indico pra vocês que façam isso tem que fazer a cura da cebola senão vocês vão perder a sua colheita todinha então meus amores o vídeo foi esse espero que vocês tenham gostado espero que eu tenha ajudado vocês na sua colheita e a minha deixamos juntos olha só que coisa linda espero que vocês tenham gostado não se esquece de deixar aquele super like e deixar o comentário do que você achou do vídeo tá e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito um grande abraço e fique com Deus